Bom, galera, pra você ganhar oito desse evento é bem simples e fácil e bem rápido também, né, cara? É só você ir aqui, você também tá no lobby, lógico, você vem, segue reto aqui, beleza? Bem simples. É, e o item é aquele, aquele capuz roxo lá, né, mó, mó galinha até, massa. Beleza, você vem, vira aqui, beleza. É que o barco tá bugado pra mim, isso não dava pra ir até de boa, mas... No jogo tá bugado pra geral, beleza? Aí você vem, aqui, segue aqui, o caminho que eu fiz, beleza? Só veio pra ir aos... de GA, beleza? Aí você vem, vai reter. Vira aqui, ó. Caramba. Aí vai andando. Shit, man. Caramba. Beleza, você vai subir aqui. Essa parada aqui doida. Beleza? A localização é aqui, ó. Vem aqui. Roblox.run. Ok. Beleza, chegou aqui. Só clica ali na porta e já é. Pronto. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Deixa seu like aí. Valeu, falou, vou fugir. Tchau. Tchau. Tchau.